O papo foi mais do que só estoicismo, é algumas coisas que eu gosto, eu falo que eu gosto de ser um provocador, alguém que provoca positivamente as pessoas para que elas pensem mais no que elas têm feito. Como eu falei, o dia dos namorados está chegando, acho que é uma data onde a gente precisa pensar a respeito das relações que a gente vive, e um dos estudos mais famosos de Harvard, mais famosos e mais antigos, que dura mais de 70 anos de estudo, ele mostra que uma das principais questões para que uma pessoa possa colocar que ela vive uma vida feliz, é quando ela tem relacionamentos bons, quando ela realmente tem um relacionamento saudável com uma pessoa, e com as pessoas, Nietzsche Rubem Alves falava muito disso, eu gravei até um vídeo hoje, depois eu vou postar, Rubem Alves eu aprendi, ele falava muito isso, que Nietzsche, o filósofo, ele dizia que existia uma pergunta a se fazer para você saber se você deveria casar com uma pessoa, e a pergunta era se você teria prazer em conversar com ela daqui a 30 anos, olha que pergunta maravilhosa, e Nietzsche, quando você lê algumas coisas de Nietzsche, ele também fala que o problema do casamento não é a falta do amor, é a falta da amizade, é fantástico, e a gente infelizmente não pensa sobre isso, porque as relações, a paixão, o fogo, a dopamina que o sexo traz, enfim, tudo aquilo um dia acaba, mas o que sempre tem que existir, e para sempre tem que existir, carinho, carinho, carinho que é bem de caros, que é alto valor, quando eu tenho carinho pela pessoa que eu escolhi ficar comigo, eu valorizo ela, eu cuido dela, carinho, respeito, né, respeito, admiração, amizade, amizade, ter a alegria e a satisfação de conversar com a pessoa, de conversar com a pessoa, de falar, de ouvir principalmente, Rubem Alves também mestre, falava muito disso, né, tem muito curso de oratório, e nenhum de escutatória, as pessoas querem falar muito, mas querem ouvir pouco, ouça muito, porque se você ouve muito, você tem uma capacidade de aprender mais sobre a pessoa, e quando você aprende mais sobre os outros, você tem condições de fazer mais bem ainda, porque não é sobre você a vida, né, não é só sobre você, claro que você precisa ter autoconhecimento, como eu tenho falado aqui um pouco, você precisa ter esse momento de entender as suas questões, porque se a gente não se possui, dificilmente a gente consegue se disponibilizar bem, e esse é um problema, né, das angústias do mundo hoje, as pessoas não aprendem na escola a se entenderem bem, se conhecerem bem, as pessoas acham que autoconhecimento é uma coisa tipo, ah, eu já me autoconheço, porque ninguém passa mais tempo comigo do que eu mesmo, não, não, autoconhecimento eu ensino, em mentoria, em imersão, que autoconhecimento tem uma ligação com reconhecer a sua história, reconhecer a sua história, ou seja, fazer uma releitura de tudo e entender feridas, entender alguns padrões que você adotou por alguma questão, autoconhecimento, infelizmente a gente não é ensinado a isso, a gente não aprende na escola, tem inteligência emocional, a buscar autoconhecimento, a gente não aprende na escola a importância de você não ser só estimulado com coisas banais, séries, novelas, programas de TV, Big Brother, tudo isso, que só te distrai e não te ajuda a elevar o espírito e a existência. Ah, Eduardo, eu não posso me distrair? Deve? Não o tempo todo, de todos os modos, porque uma vida distraída é uma vida que não é vivida, uma vida distraída é um desperdício, uma vida que não tem profundidade no pensar, no agir, é uma vida que fatalmente ela está desordenada, ela tem alguma questão que está pesando. E a gente vê aí o aumento cada vez mais de níveis de ansiedade, depressão, estresse, porque as pessoas não aprendem sobre as questões mais importantes na vida, sobre autoconhecimento, sobre como o nosso cérebro age, como que a gente pode fazer com que ele trabalhe mais ao nosso favor. O meu sonho é que um dia a educação, que na verdade não é educação, a gente chama assim, mas é escolarização, ou seja, o movimento escolar, que exista lá, meios de ensinar filosofia de uma forma prática, de ensinar sobre inteligência emocional e autoconhecimento de forma prática, e não só sobre análise sintática. Eu sonho no momento que as pessoas vão poder ser ensinadas a serem seres humanos. Eu sonho com isso. Eu procuro com o meu trabalho, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu compartilho, ajudar as pessoas a pensarem nisso, sabe? Eu vi muito tempo da minha vida distraído. E graças a Deus, em um determinado momento, eu entendi que se eu quisesse viver uma vida que realmente valesse a pena, que ao final dela eu pudesse ter orgulho, e não lamento, eu devia pensar a respeito do que eu deveria fazer, de como eu agi, de como contribuir. Qual que é o sentido da vida, Eduardo? Para mim, Eduardo, o sentido da vida é viver uma vida honrada, digna. Ajudar, contribuir, enquanto passo por essa terra. Eu costumo dizer que o que importa entre o vir e o partir é a estadia, ou seja, a sua jornada. Encontrar as pessoas e fazer o máximo para deixar elas ou melhor do que quando você as encontrou, ou pelo menos do mesmo modo, se elas já estavam bem. É você ser fonte e não dreno. É você podendo fazer alguma coisa, realmente fazer. É você, mesmo tendo sofrido algumas questões, é você parar para pensar em como viver melhor apesar daquilo. Carl Jung tem uma frase também que eu gosto muito, ele diz que você não é o que te aconteceu, você é aquilo que você decide se tornar. Eu já contei algumas vezes aqui, falo, meu pai se parou da minha mãe, eu era muito jovem, tinha seis para sete anos, já cheguei a viver com ele em alguns momentos, enfim, infelizmente eu nunca pude falar que eu tive um pai presente, um pai como eu gostaria de ter tido. Passei por todas as fases com relação a essa questão, que é uma ferida emocional, fui entender depois, que tinha a questão de abandono, e passei por todas as fases, tristeza, falta, raiva, desprezo, até um dia que eu entendi que se eu queria culpar ele por algo que ele não fez por mim, eu também tinha que culpá-lo pelo homem que ele me ajudou a se tornar. Por quê? E eu falo isso muito com as pessoas quando falam sobre essa mesma questão, a falta de um pai, enfim, eu entendi que a melhor questão para nossas vidas é ressignificar o que aconteceu. Então, por exemplo, eu decidi me tornar o melhor pai que eu pudesse. Se eu não pude ter o melhor pai que eu gostaria de ter, eu deveria, então, ser o melhor pai que eu acredito que eu deveria ser. E é isso que eu tento fazer todos os dias com as minhas filhas. Então, a gente precisa ter essa capacidade de ressignificar a nossa vida de forma a contribuir e não ser um peso na vida das pessoas que nos cercam e na Terra. Então, sejamos todos fonte, não dreno. E... e é isso. Então, isso mexe muito comigo quando eu penso sobre sobre a existência. a gente precisa pensar muito sobre o quão a gente tem realmente contribuído com o ambiente que a gente vive, com o mundo que a gente está. E... pensar mais de forma altruísta e não só egoísta. O que eu ganho com isso? acho que o mundo também... o mundo acho que hoje clama em perguntar para nós, seres humanos, né? O que eu ganho com vocês aqui ocupando esse espaço? Então, acho que a gente precisa ocupar os espaços de forma que a gente possa deixar o ambiente realmente bom e que nós sejamos fonte não dreno e que quando a gente terminar a nossa jornada aqui, as pessoas não sintam alívio, né? Nossa, foi tarde. Mas que as pessoas possam sim chorar por nós e dizer que foi bom conviver conosco. É isso. Eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês. a gente precisa parar para pensar se a gente realmente tem sido aquilo que a gente deve ser ou se a gente tem perdido mais tempo lamentando do que fazendo algo realmente produtivo para a nossa existência e para a existência daqueles que estão no nosso convívio ao nosso redor. Tá bom? Era isso. Abri essa live aqui sem muito planejamento mas para conversar um pouquinho como eu disse eu estava lendo estava estudando um pouco mais e falei não, eu quero compartilhar alguma coisa que de repente pode fazer sentido para alguém que veja isso agora. É isso. Vejo no coração de vocês e a gente se vê. Tchau, tchau.